Eu vou te ouvir um dia Tô curto Eu não sei mais nem mais Eu não tenho que ir para a companhia Eu não tenho que ir com ele Eu não tenho que ir com ele Eu tenho que ir para a ave Eu tenho que ir com a natura E eu não estou com as duas Estou com a sua casa O que é que você fica? Que o ínão é o dedícto.